Música 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 Matheus Vem aqui Anda Matheus Anda Sei que é isso Me pega Eu to grávida Já começou o vídeo, não sabia Matheus, não é pra você falar com os outros Eu to grávida Eu não consigo pôr o tênis Ai meu Deus que Deus Tô ficando com falta de ar Grávida não respira não Grávida tem problemas de falta de ar É não, você é o pai do menino Cadê a meia do seu trem que não tem É o Língua Anda Pessoal, tudo bem com vocês Porque eu to com o pai do meu filho Tá amarrado não, Jesus Gente, essa barriga hoje não tá boa Viu Eu não consigo Não consigo Sou seu marido, não é escravo não No vídeo No vídeo de hoje vocês pediram Pediram muito Eu sou grávida com esse menino aqui Que vocês falaram que é meu crush Mas hoje nós estamos passando Ai Tô tonta Ai Gravidez Eu tava fome de grávida hoje A gravidez tá em situação de risco Você tem que cuidar, tá A cabeça do bebê já tá virada Vocês não tão entendendo onde a gente vai hoje Com o meu bebê O Jacó Ele chama Jacó Hoje ele chama Jacó Cada dia ele chama um jeito E hoje nós estamos no lugar Eu tô muito grávida hoje Tô feia, bagunçada Mas é isso aí Vida de grávida é meio complicado mesmo Verdade As grávidas elas tem que merecer todo o lugar Pra sentar Todo lugar pra poder respirar fundo Porque ser grávida não é fácil Eu tô percebendo isso Lugar pra respirar fundo Tá rindo o que é meu Vambora, pai dos meus filhos Olha gente, precisando de um marido Eu tô dando o Matheus Porque nem pra ajudar a grávida a entrar no carro Olha aqui Nossa, mas eu tô grávida, Matheus Grávida não consegue andar Eu tô grávida Ai menino, você não tem condição não, sabe? Você não tem amor pro seu filho não Jacó vai nascer com cara de intercepção Quando vem o pai que tem Tica-ra-ca-tica Gente, eu tô grávida, tô estressada, viu? Gente, eu tô grávida Grávida pode ficar estressada Você vai rir quando eu começar a gritar no meio desse parque Vou começar a gritar no meio do parque Vou começar a gritar no meio do parque Você não quer sumir, meu filho? E se eu te desmascarar? Ah, eu te bato na cara Fala, gente, vocês querem ver se é filho mesmo? Pega esse capacete na barriga dela aí Eu te espanco, meu filho Ai, gente, a gente tá indo agora nos brinquedos tudo Pra gente se divertir Eu quero me esqueci Você acha que eu consigo ir na academia? Eu tô grávida Ah, eu vou Nossa, isso aqui tem que pagar pra entrar? Tem, meu Ah tá, achei que era grávida Tá tendo excursão de escola aqui Você acha que as crianças vão me reconhecer grávida ou não? Ah, eu vou Não, 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 eu vou Vai Gente, a grávida quase teve um ataque do coração, amiga Meu Deus de Deus Pessoal tudo, pessoal tudo vira grávida E a grávida quase perdeu o bebê Porque era muita gente querendo analisar meu filho Jacó Eu quero fazer uma foto com você Eu quero fazer uma foto com você Gente, vamos Eu acho que esse vídeo hoje vai ter um sério problema que eu não vou conseguir fazer Eu quero um brinquedo radical Eu quero um brinquedo radical com o meu bebê Tá doido? Isso aqui eu não vou nem morto, meu filho Tá pirando na cabeça? Olha, eu quero comer Eu tô grávida Eu tenho o direito Quero que eu vou Parece que eu sou grávida É, menino Quem tá grávida sou eu Onde compra as fichas desse parque? Aqui, ó Para de ser besta Onde compra as fichas pra ir nesse brinquedo? Nossa, meu filho vai nascer assim, moço Sem condição não Ai, gente Olha o tamanho da fila Será que eu vou ter preferencial? Não tem caixa preferencial, não, gente? Vai nascer o bebê, gente Vai nascer agora, tenho certeza Vamos pra 300 reais de ficha, gente Ai, a pressão da baixa Olha que a câmera tá mais suja que sua cara, né? Não é possível que tá suja isso aqui, não É mais estranho Acho que tá meio arranhado Olha, eu tô grávida e você tá meio estressando Ai, vai nascer o bebê Vai nascer pro hospital, é pro parque, então Dá oi, Jacó Jacó também deu oi, moço Meu filho Jacó Vem aqui, Jacó Jacó, já fala, menina Olha, eu quero umas fichas aí, eu não sei o que é, não Qual que é essas fichas, moça? Olha, o cartãozinho é 2 reais e você coloca um pra cá Tem que comprar um Divercard? Isso Gente, compramos as fichas aqui agora Eu quero naquele A Dani comprou 300 reais de ficha Nós vamos ficar aqui 2 dias gastando E o primeiro brinquedo que nós vamos Vai ser naquele? Eu quero no Radical Eu tô grávida, mas eu tô louca Oi, eu tô grávida e louca Oi, moço, tô grávida Passa pra nós dois, aqui nós é trouxa Moço, isso aqui vai chocar meu bebê, Jacó vai nascer, tá? Jacó vai nascer hoje Gente do... Nossa, o Jacó deve tá tendendo nada Jacó vai nascer aqui, tá, moço? Desce um pouquinho a perna É porque tá batendo no meu bebê, moço Não consigo descer, não É o bebê Nossa, tá tudo bem Agora tá tudo bem, moço, obrigado, viu? Você já fez enquete pra saber qual que é o nome do pessoal? Jacó! Não, você que inventou, Jacó, eu quero no meu em quente Pessoal, comentei qual o nome, meu fônimo Comenta aí, qual o nome? Entendeu? Porque Jacó, é um nome que em 2019 eu não sei se encaixa muito bem, né? Vai nascer, Matheus Vai nascer agora? Ai, meu Deus E vocês têm apertar a nós aqui, gente? Vocês estão vendo a minha nação? Não, você tá de boa Eu tô de boa Porque eu levantei a perna aqui, né? Eu fui esperto Ela veio tentando botar o trem para dentro de mim, ué? Não, e aí? Como é que faz com o Jacó? Jacó tá aqui, ó, passando até mal Jacó tá de boa Tá tranquilo, tá esperando bem Será que esse trem? Tá segura direito, sem Matheus Eu só aguento Jacó, vai nascer Ai, meu Deus Foi O Jacó vai nascer Ah, mas esse trem bobo, gente Achei muito bobo O Jacó vai nascer agora, gente O Jacó vai nascer Achei muito bobo esse trem Aê, ai, 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 ai Pelo amor de Deus Aê, ai, ai Aê, ai Aê, ai Aê, ai Aê, ai Aê, ai O Jacob vai ser jogado pro alto! Ele vai nascer do céu já! Jacó! Meu Deus do céu! Gui em várias três! Para esse negócio! Esse negócio está rodando! Ai meu Deus! O bebê vai nascer! Esse está rodando no meu espantado! Eu estou esparando! Vai! Para! Para! Liberta o Jacob! Vai Jacó! Ai meu Deus! Eu quero mesmo o deus e o Jacob vai salvar a gente aqui hoje! Pelo amor de Deus! Ninguém avisou que esse brinquedo podia ir grávida! Oi gente! Eu não estou bem não! Ai que o Jacob nasceu! Vamos buscar o Jacob que está no chão aí! Uuuu! Que lindo! Moça eu adorei! Viu? Super recomendo para todo mundo vir aqui grávida! Ótimo brinquedo para vir grávida gente! Ótimo brinquedo! Ó! Estou ótima! Moça estou grávida mas eu posso vomitar no brinquedo? Eba! É isso que eu quero mesmo! Ou seja, o carne e tudo! Vamos que vamos! O bebê vai nascer! Moça! Já viu alguém ficar grávida só um dia? Eu estou grávida só hoje! Ui! Não vou cair não! Vou beber só! Ui! Se cair o bebê morre! Né gente? Isso mesmo! Segura o Jacob que vai nascer! Você vai sair daqui ó! Puff! É isso aqui! Gente! Olha esse negócio que parece ser bem seguro! Seguro! Seguro na mão de Deus né? Ai! Ai meu Deus! Ai! Ai o bebê está aqui! Fecha a boca! Ai calma aí com o bebê! Ai! 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 Era só um peito! Segura o Jacob! É isso aí muito bom! Eu adoro todo mundo me dar tchau! Vai! Olha a brisa! Vai! 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 Segura o bebê! Bebê! Está nas pés! O bebê está nas pés! Vai! 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 Já me deixa nas pés! O bebê! Gente! Que doidinha que eu estou aqui gente! Ui por Deus! O moço dormiu! Acorda moço! Que nós estamos aqui até agora! Vai! Vai não! Oi gente! Não sei! Parece que eu estou em outra galáxia! Ai! 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 Eu só consigo andar de novo não! Você não consegue andar que você acha que eu... Vem minha querida! Eu estou grávida! Então desça querida! Ai! Obrigada! Ai! Olha como eu sou ótimo! Ai! 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 Aiças alinhando! Ai! 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 Eu não sei o que diabo! Ai Ai! 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 com cara de minhocão moço eu tô com desejo mas eu dou um jeito matéus não será só ficar nada está clicando o botão de sua cara o bebê vai nascer com cara de minhocão hoje eu falo com vocês que grávida tem poder olha meu pedido sendo atendido eu vou sozinha no minhocão todo meu porque se não meu filho nascer com cara de minhocão e não compensa meu filho agora dani a poder estranho olha que gente quando eu falo que eu finançais com cara de minhocão que assim ó mas obrigado viu moço meu filho também feliz agora você arrasou a gente estava dormindo até só pra gente conseguir domine tava trabalhando é moço ae me gravidez da um zarroto na minha boca velho nós estamos matando você não tem um desejo não vai dar a ser bebê doce é muito desejo de gravar a tal tem desejo de batendo com a cara esse brinquedo é super de boa eu nem grito o rio se você for que eu não vou te ver se não é se você for que eu não vou te ver se não você estivesse me tem um jeito aí a cara é que eu não sei se você não se você não é que eu não Câmera, câmera, câmera! Ah, tá grávida! Os bichos estão montando em mim! Meu Deus, tu me deu na minha cara! Não, Deus, só vai nascer! Prepara os médicos! Prepara os médicos! Prepara os médicos! Vai, alguém para! Vai nascer agora! Tá bom! Para, para, por favor, tá bom já! Para, alguém para preparar! Parece que eu saí da cadeira! Eu tô passando a mar! Olha, gente! Ai, ficou muito divertido! Ainda bem, ainda bem! Que esse vídeo acabou agora! Vamos embora, meu irmão! O pai tá mal! O trem rodou quase 40 vezes! Recontei, viu? O Jacó, Jacó, já não tá aqui! O Jacó já tá longe! Minhoca! Ô, o que que é isso aqui, menino? Oi! Ô, menino! Olha isso aqui, ó! Ai, ai! O Jacó já não veio mais! O Jacó já foi embora! Eu tô precisando agora só de comida! Moço! Seu pastel de carne tem cebolinha? Tem! Mas ele tem batata dentro? Tem também? Então eu vou querer o de queijo! Muito bom também, viu? Você quer o quê? Eu quero um pastel de queijo! Mais alguma coisa? Aproveita que eu já tô legal, hein! E o milho, então! E o milho? Tá! É isso, moço! Nossa, que delícia, ó! Uma grávida! Feliz é uma grávida com a comida na mão! Obrigado, amigo! Meu pastel chegou também, não tô grávido, mas vou comer, né? Acho que a gente desse aqui! Vou comer! Mas agora não dá pra terminar o vídeo de tentar o caminhão passando! Então foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham curtido mais um dia de grávida! Curte, compartilha, manda pra geral! Não esquece de comentar o nome que vocês querem pro meu filho, porque pra mim ele chama Jacó, mas se ele quiser pode chamar Josué, se você quiser pôr o nome dele de Kleber, tudo o que você quiser! É isso aí! Um beijo pra vocês e tchau que eu vou comer com fome geral!